Na região de Sorocaba, a gente vem agora para Campinas, isso porque um jovem foi preso em flagrante após o roubo de uma caminhonete no Jardim Campos Elíseos. Houve perseguição policial e a Lucimeira Ramalho traz mais detalhes para a gente. Lu, conta essa história para a gente. Boa tarde. Oi, Júlia. Ótima tarde para você também, para todo mundo que está com a gente, não acontece. Júlia, este homem de 19 anos que foi preso aí depois de uma extensa perseguição da polícia militar. O caso aconteceu no Jardim Campos Elíseos, aqui em Campinas. No comecinho da noite, vizinhos desse estacionamento perceberam a ação dos bandidos, pelo menos três deles, que entraram no local e saíram, roubaram duas caminhonetes. A polícia foi avisada e uma viatura que já estava no bairro, viu, Júlia, acabou indo até o local e fazendo essa perseguição, dando voz de parada para uma dessas caminhonetes. Esse homem não parou e começou a tentar fugir pelo bairro. Durante essa tentativa de fuga, viu, Júlia, ele acabou batendo em dois veículos. Os ocupantes desses dois veículos tiveram ferimentos leves, por sorte, foram só dois, porque vários carros estavam parados em uma via, até pelo horário, né, o trânsito mais carregado. Depois de bater nesses dois carros, ele ainda continuou essa fuga e chegou, inclusive, a bater na viatura da polícia militar, que estava aí na captura dele, por duas vezes. Depois que ele acabou atingindo essa viatura da PM, não conseguiu mais sair do local, os PMs desceram da viatura e acabaram rendendo, então, esse homem de 19 anos e prendendo ele. Ele foi trazido aqui para a sede da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência por roubo de veículo e também dano e lesão corporal na direção aí de veículo automotor. A informação que a gente tem, viu, Júlia, então, é que pelo menos três homens entraram nesse local e uma outra informação. O dono desse estacionamento informou que, nos últimos 15 dias, esse é o segundo roubo, é o segundo fruto que acontece, então, nesse estacionamento. Eles disseram que tem o seguro, mas ainda assim fica o medo, fica o receio de continuar trabalhando, né, já que outros bandidos podem chegar no local e acontecer a mesma coisa. A outra caminhonete que tinha desaparecido ali no momento da fuga com os outros bandidos foi encontrada no finalzinho da noite, viu, Júlia. Agora a polícia continua aí nessa investigação para tentar chegar aos outros dois homens. No total, três teriam entrado no estacionamento, um foi preso, dois ainda seguem foragidos e a polícia agora trabalha para chegar, então, até esses dois. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Lu, apesar dos veículos terem sido recuperados, fica com certeza esse trauma, essa sensação de insegurança para as vítimas desse crime. Obrigada, Lu, pelas informações.